Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tenho grandes novidades que eu quero compartilhar com vocês e no final uma pequena, mais ou menos, surpresa. Então, se você não está inscrito ainda, por favor se inscreva, se dá um like no vídeo porque no futuro vai ter muitos novos vídeos também sobre o Brasil e vamos começar. Então, o que aconteceu ontem? Ontem eu vi as novidades que o Brasil não é mais na lista dos países com variantes da Corona e significa que vai fazer muitas coisas mais fácil, vai estar possível viajar de novo entre a Alemanha e o Brasil. E essas novidades eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. No começo eu não acreditei muito, mas depois eu também vi no Aswetga, não sei o nome, mas esse lugar que está fazendo regras para viajar e para outros países, né? E quando eu vi as novidades lá, eu acreditei e fiquei muito emocionada porque já estou esperando para essas novidades mais que um ano e finalmente estamos lá, podemos viajar de novo sem quarentena, mas vou falar um pouco depois sobre isso também. Então, vamos começar com as novas regras e tenho uma overview aqui no meu laptop, também vou colocar aqui para visualizar mais as regras e vamos falar sobre isso um pouco. Então, como o Brasil não está mais na lista de variantes e agora só está em zona de alto risco, significa que as regras mudam bastante. Então, antes que você visse também quando você era completamente vacinada com os ambos, você pode viajar para, não, você não pode viajar para a Alemanha do Brasil, mas em caso que, por exemplo, eu fui para o Brasil e eu voltei, eu tenho que fazer quarentena para duas semanas, também quando eu já estou vacinada as duas vezes e já está mais que 14 dias, ainda eu tinha que fazer a quarentena e isso foi muito difícil também para meus planos porque eu tenho que... eu estou fazendo home office algumas vezes no meu trabalho, mas não posso fazer tudo a semana. Então, a regra agora no meu trabalho é que eu tenho que ir para escritório três vezes por semana e duas vezes eu posso ficar em casa e fazer home office. Mas quando você voltar de um país com variante, você tem que ficar em quarentena para quatorze dias. Não posso sair da casa nada, né? Então, e isso eu não posso combinar com o meu trabalho porque lá, como eu falei, tem essa regra de home office e quando eu queria ir do Brasil e voltar, eu tenho que ficar duas semanas em casa e então tenho que tomar férias. E para mim quando... porque em novembro eu tenho três semanas de férias do trabalho e não vale muito a pena, né? Para viajar um dia em total para ir e um dia para voltar e depois fazer duas semanas de quarentena significa que isso pode só ficar no Brasil mais ou menos cinco dias. Mas para esse viagem grande para este voo longo também, o voo não é barato não, né? Por isso eu acho que não vale a pena muito e a situação no Brasil ainda foi também ruim e com esse variante não é um... é um caso sério, né? Por isso eu decidi que quando ficamos aqui com com essa quarentena, com essa quarentena vai ser muito difícil para mim, para vir, para ir para o Brasil este ano. Mas com essas novidades muda muito. Também, claro, que você tem que tomar cuidado, né? Não estou falando disso. Não estou falando que eu também não estava é possível de viajar sem esse problema na cabeça que você tem que pensar todo o tempo. Tem que usar para álcool gel, né? Para as mãos, máscara, tudo isso. Claro, 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 claro. Quero só ficar com você só quero clarificar com você que para mim também ainda está muito importante que nós temos muito cuidado ainda. Mas também uma coisa que eu estou fazendo aqui é este teste aqui podemos comprar no supermercado e um teste rápido e eu acho que é bem legal porque você pode fazer por exemplo, por exemplo, eu estou fazendo umas ou duas vezes por semana este teste em casa e em caso que vai ser um dia positivo vai para este teste oficial da cidade, claro, mas sim, algumas pessoas estão falando que este teste tem um... uma porcentagem de erro mais alto que os testes oficial, que é claro eu acho, mas no mesmo tempo eu já... eu acredito que este já está uma maneira muito bem para ver se você tem alguma coisa ou não. Se você está fazendo duas vezes por semana e a outra semana também todos os quatro testes vão ser negativos, eu acredito que você não vai ter corona, né? Por isso que estou fazendo este... é bem fácil, você só coloca... eu tenho as coisas... deixa um momento... aqui... então tem este pacote, né? E tem estes três coisas aqui dentro... aqui um manual... não sei o nome disso em português... onde está escrito o que você tem que fazer... mas também tem aqui de novo dentro... há mais uma descrição... como está funcionando... e aqui... este é para o seu nariz... não é muito confortável, mas tá bom, né? as primeiras vezes quando eu fiz... estou chorando não de dor, mas chorando porque se você tem alguma coisa... e o seu nariz está automático, né? o que está acontecendo... mas... sim... é super rápido... você só coloca depois... depois que você usei... que você usa este... você vai colocar dentro... tem um pouco... como um mini livro... lá tem uma coisa onde você tem que colocar... e também tem este... água... não sei... eu não estou muito bem... em coisas de biologia... então você vai colocar isso dentro... e você tem que esperar... 15 minutos... e você vai... já receber... o resultado... se vai ser positivo ou negativo... e... deixa eu ver... se podemos ver... assim... então... aqui você pode ver... né? se você tem duas linhas... vai ser positivo... mas... agora... se você... tudo está certo... você só vai receber uma linha... e... aqui... tem os erros... se você... fiz uma coisa... errada... mas... com certeza... eu estou... muito feliz... muito feliz... que meus testes... todos são negativos... mas... vou continuar a fazer isso... ahm... e antes do... de... ver... para o Brasil... vou falar em breve... ahm... também você precisa fazer... PCR test... e... ahm... sim... por isso... eu acho que podemos já... ahm... diminuir o risco... com isso... eu acho que é bem bacana... que você tem... essa possibilidade de fazer o teste em casa... e você pode comprar aqui... em cada supermercado... qualquer... ahm... drugstore... ahm... droga... drogaria... a palavra... não sei... mas... também isso... vai ser... se... que você pode comprar... aqui... este... custa 80 centavos... que é bem barato... e... por isso... eu acho que... é mais seguro fazer isso em casa... algumas vezes... e... vai ajudar... então... mas... vamos... continuar... eu quero falar... sobre... as novas regras... que tem... agora... ahm... para viajar... de... Brasil... para... Alemanha... então... se você... eu vou colocar... o... a coisa aqui... então... se você... está... não... vacinada... você... ainda... precisa... fazer... um... quarentena... de... 10 dias... mas... você... pode... remo... não... remover... mas... diminuir... os... dias... do... da... quarentena... se... você... vai fazer... um... teste... mas... quando... você... está... já... vacinada... é... bem... fácil... você... precisa... registrar... também... o... ahm... digital... de... entrada... lá... mas... você... não... precisa... fazer... quarentena... e... isso... é... a... novidade... que... eu... estou... esperando... e... também... vocês... eu... recebi... tantos... tantos... mensagens... no... meu... Instagram... que... vocês... estão... falando... que... vocês... estão... tão... feliz... também... porque... vai... ser... impossível... você... está... falando... para mim... os... seus... planos... para... viajar... para... Alemanha... alguns... que... estão... estudando... aqui... alguns... que... também... na... minha... universidade... que... eu... acho... que... é... super... legal... ah... e... também... pessoas... que... estão... querem... querem... trabalhar... aqui... encontrar... empregos... e... sem... isso... para... viajar... ou... fazer... coisas... bem... eu... já... ouvi... tantas... histórias... fazer... maratona... ah... em... em... Berlim... por... exemplo... eu... 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 amei... ah... de... ler... todas... essas... histórias... tem... também... esse... felicidade... que... vai... ser... possível... de... novo... se... você... tem... também... alguma... história... como... assim... ah... você... pode... escrever... me... e... também... me... siga... ah... no... meu... Insta... está... viva... ponto... alemanha... e... espero... que... lá... eu... vou... postar... muito... sobre... os... próximos... dias... e... lá... estamos... com a... nova... novidade... que... eu... tenho... pra... vocês... 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 vocês sabem... que eu... estou... doido... pra... ir... pro... o... Brasil... e... depois... agora... depois... deste... no...vidades... eu... já... comprei um... voo... pro... Brasil... eu... já... falei... que... eu... marquei... minhas... ferias...pra... novembro... no... começo... do... ano... porque... sim... eu... tenho... que... marcar... cada... ano... já... ah... as... ferias... grandes... que... eu... quero... no... começo... do... ano... E quando estou planejando, estou achando que provavelmente no começo ainda não vai ser possível para ir para o Brasil, mas depois, quando já está um pouco de meses depois, talvez vai ser possível. Por isso eu escolhi novembro, porque dezembro está todo tempo um pouco difícil para o fim do ano, porque lá tem muitos projetos e é mais difícil colocar férias lá. Mas eu tenho meu avô para ir para o Brasil, então vou abrir aqui e isso aqui, posso mostrar a vocês. Eu sou super feliz, eu vou no dia 12 de novembro, meu avô vai aqui de Düsseldorf às 8h10 da noite, porque ainda tenho que trabalhar no dia 12. E sim, depois eu vou para Paris e lá vou ter conexão até Guarulhos. E sim, o avô vai estar às 11h20. E sim, depois vou chegar em Guarulhos no dia 13 às 12h de avô. Então, na manhã, às 7h20 eu vou chegar em Guarulhos no dia 13 e estou já muito, muito feliz e estou muito ansiosa para ir para o Brasil de novo. Claro, ainda estou muito feliz, né? Mas ainda estou com um pouco de, ah, o que vamos ver, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque ainda não estou fixo. Este é fixo que eu compro o avô. Mas temos que observar de novo o que vai mudar neste tempo, porque ainda são 3 meses até lá, menos que 3 meses. Mas, sim, então temos que observar um pouco o que vai acontecer, que não tem algum problema ou vai piorar, espero que não, a situação de novo. E temos que garantir que vai ser tudo seguro e não tem tantos problemas e não fazer um caos, né? E, por isso, este avô ainda está flexível. Então, talvez, se alguma coisa que eu espero que não, vai acontecer alguma coisa. Então, ainda posso mudar o meu avô. Pelo menos isso, estou dando um pouco mais de segurança. Mas não quero pensar nisso, não. Só quero pensar que vai ser tudo certo e posso ficar. Então, e quando eu vou voltar? Eu vou ficar até o dia 4 de dezembro, porque, sim, a avô vai ser às 4h35 da tarde. E, por isso, só vou voltar para a Alemanha. Aqui vou chegar em Düsseldorf o próximo dia, no dia 5, que vai ser um domingo, às 1h30, meio-dia. 1h30, 1h30 a tarde também. Então, e o próximo dia tenho que trabalhar, que vai ser um pouco louco, mas tá bom. Temos que aproveitar o tempo melhor que está possível. E também, claro, que quando eu vou voltar, também tenho que fazer um teste, um teste de PC, para clarificar que não acontece nada. E também, eu acho que vou também fazer este teste rápido. Não sou aqui na Alemanha antes do meu avô. Acho que também, quando estou no Brasil, sou para garantir. Então, gente, por favor, você tem estes também lá? E quanto custa no Brasil? Porque, sim, eu vou ver se vou trazer alguns títulos para o Brasil ou se vou comprar lá. Vai ser mais fácil comprar lá. Mas se você vai falar que estão muito, muito mais caros ou não tem em cada lugar, vai ser difícil para achar. Eu acho que vou trazer, mas se não, você vai ser tão fácil como aqui. Então, vou comprar lá. Então, por favor, me fala nos comentários. E, sim, essas são as novidades. Novidades grandes. Estou tão, tão feliz. E espero que vai ficar assim com essas regras. Que não tem esse problema mais. E, sim, então eu vou para o Brasil em novembro, gente. Estou, ah, sério, estou chocada. Porque todos os outros vídeos eu estou falando que quero, mas não sei se está possível. E agora está mais possível que algum tempo antes nos dois anos. Não, nos últimos dois anos não era tão possível como agora. Então, estou super feliz e acho que vai dar tudo certo. Também, eu quero perguntar a vocês muitas, muitas coisas sobre minha viagem. Sobre suas sugestões e recomendações. O que posso fazer. Porque ainda não planejei muito bem. Então, primeiro vou para São Paulo, com certeza. E vou voltar de São Paulo também. Mas, sim, algumas coisas, claro, que quero fazer lá também quando cuidar da situação. Mas, sim, porque eu tenho as melhores possibilidades de perguntar para vocês o que eu posso fazer. E também, claro, eu fiz já muitas vezes porque eu fui para o Brasil já 11 vezes. Então, agora vai ser número 12. Então, eu já visitei muitas, muitas coisas, mas ainda tem um monte de coisa para descobrir lá. E por isso, eu vou, nas próximas semanas, eu vou colocar alguns desses quadros de perguntas no meu Instagram. Para perguntar a vocês coisas específicas sobre minha viagem. Não sei, sobre restaurantes, todas as coisas que eu tenho que provar. Coisas que vão dar tudo, vai ser muito novo para mim. Algumas coisas como assim, eu quero perguntar no meu Instagram para fazer também minha planejada aqui. E, sim, espero que vocês podem ajudar-me. Então, se você ainda não está me seguindo aqui no meu Instagram, é viva.alemanha. E, sim, espero que lá vocês podem me ajudar também. Então, gente, se você tem alguns planos para viajar para a Alemanha ou se tem algum efeito dessa mudança de regra para vocês, por favor, escreva nos comentários o que significa para vocês ou o que vocês acham. E até a próxima. Tchau! Tchau!